A fé é um firme fundamento, uma base sólida. É a garantia de que iremos desfrutar daquilo que desejamos. É a nossa fé que tem tornado real cada avanço na construção da nossa igreja. Nos últimos meses foram muitas novidades. Conquistamos cadeiras mais confortáveis. Colocamos o carpete em todo o templo. Foram feitas também melhorias nas salas do departamento infantil e em outros setores da nossa igreja. Agora, em um novo tempo, estamos trabalhando na construção de salas no anexo ao templo. O espaço vai dar apoio aos nossos pastores e também aos departamentos de jovens e adolescentes, bem como será a base do nosso setor administrativo. Com a conclusão desta etapa, quatro salas no primeiro andar da igreja serão disponibilizadas para o departamento infantil. Isso vai proporcionar mais espaço e conforto para as centenas de crianças que frequentam nossos cultos. A nossa generosidade nos trouxe até aqui, nesta grande construção, e vai nos levar até o fim. Contribua com a conclusão desta obra através de depósito bancário ou nos envelopes disponíveis em nossos gasofiláceos. Visite também o balcão de atendimento no hall de entrada para mais informações. Somos um. Somos muitos.